Na Boa Vista estão agora a falar de futsal em feminino. Na Boa Vista está a ser jogado o Interilhas em futsal feminino. Santiago e Boa Vista são as duas seleções do Grupo A que seguem para as meias finais do torneio. Tudo já está decidido no Grupo A do Interilhas Futsal Feminino. Santiago segue para as meias finais como a primeira do grupo. Derrotou a seleção da Boa Vista por 4 a 2. O técnico explica que tal foi possível porque estudou a equipe adversária. Foi uma estratégia bem montada para a moda equipa de Boa Vista para a nossa candidata tática. É a equipa mais forte, motivada para casa, obviamente, também. Mas se as meninas têm uma qualidade técnica que ele mostra naquele 12º jogo, não tive que montar uma estratégia. Mingata Sintima, nosso time, tecnicamente, é mais forte que Boa Vista. Mas hoje foi um jogo de estratégia. É simplesmente estratégia que cacasa, infelizmente, pence. Mas então é aquela que foi razão de nossa vitória. A seleção da Boa Vista termina a fase de grupos em 2º lugar com um ponto a menos que Santiago. Isso é que também para a fase seguinte. Não passa 2º lugar do nosso grupo. O objetivo era passar na 1º lugar. Cadê, um jogo contra uma seleção fortíssima. A nossa também é forte, mas hoje eu estive mais sorte de jogo. Na 1º minuto, não sofreu um golo lá, era o de nós. Não corre atrás, não corre atrás. Não torna sofreu mais um, não era o de nós. E futebol é que é lá. É festa. Parabéns para Santiago. Parabéns para a nossa também. Mas eu ando tão nas minhas finais. A seleção de Santiago acumulou 7 pontos. Boa Vista 6, São Nicolau 1. Santo Antão ainda não pontuou. Do grupo A falta apenas um jogo. São Nicolau-Santo Antão apenas para cumprir calendário.